Não bota fogo, mas aí é dia de sorte, dia de luta Pensando muito mais no meio dessa conduta Óbvio, mano, é o bloco dos inimigos pegando fogo E eu na novinha só rastrando o meu fogo, mas cala Não fala, Darmina, meu irmão, então relaxa Fala, Darmina, que é o que tem lugar de fala Aquele que você não vai conseguir reduzir Até porque agora eu vou te suprimir Na verdade eu vou te reduzir Até porque você só vai despreender Ah, não gosta de oprimir, meu parceiro Só a delude nesse plano por inteiro Enquanto a mina só dormiu Aí onde você tava sentado, é onde veio o apogeu Veio o apogeu? Na verdade a gente se abriu o buraco e morou o coliseu Qual foi da tua, mano? Acho que eu vou te gastar até porque eu vou te chutar lá pro pará Não vi o coliseu, sensu a toda dor Não vi o coliseu, mas o ataque foi de gladiador Mas pensei muito bem nessa tua palavra no coliseu, mano Ela se rastrou na minha rata Ah, agora, mano, vê Coliseu de gladiador Nunca ouvi Porra, sinceramente, mano Dá pra inovar, fazer diferente algo humano Que eles possam até construir, né? Ah, nunca vi coliseu de gladiador Nesse tempo você soltou em embaraço Mas já vi tempo de gladiador Mas você só gosta de animal e animal Você faz o que eu faço Ah, tu acha que é leãozinho Se eu vai estar no meio do coliseu de Roma Eu chego na verdade que eu for gladiador Tipo a espada pra caralho Fique fã Até que por aqui é centriano Não é de leão, de tigre e siberiano Então pega essa visão, você perde nessa rima De igual eu tô te ganhando, você rap mesmo Eu fico tranquilo, só que você é uma carrasca Na verdade pode ser leão Eu venho igual, mano Ajeita com o meu veneno Você fica tipo já pequeno Não adianta, mano Aqui no rap você tá desão A gente é pequeno não A tua mente que é tonta Já pequeno não Tu gosta do ataque da amaconda Eu lembrei que tu falou da rima do cara Então você perde no meio dessa cobra nessa changada Nada, mano Eu acho que você não fez hegemonia